Em frente à escuridão Humanos, todos cairão Seus lixões Eu vou trazer a paz pro universo E não vou deixar mais ninguém por pé Então temerão, amém Um Deus com corpo, Sayajin Me diga o que cês vão fazer Um Deus com corpo, Sayajin Rose Mundos com corpo, Sayajin Eu vou trazer seu fim E concretizar o plano Zero manso A escuridão começa aqui Eu trouxe o final Dos seus sonhos Trank fraco, não aguento Bater de frente com black Não vai conseguir me vencer Então só senta e esquece Se eu contar um segredinho pra tu Eu passei todos Chupei o corpo de coco Não adianta Bota no tempo e saiba que Eu vou pra lá Mas se levanta O mundo é grande Não consegue encarar De cara eu tinha saia de Eu alcancei o melhor de mim Olhem pra mim Vocês são fortes Mas não vou aguentar Vão pro seu devido lugar Acabem com a raça de todos os deuses Vocês não são nada pra mim Nada volta como era antes Vocês eu vou mostrar o fim Não importa nada que cês façam Eu sou com o anel em qualquer hora Eu volto no tempo Vocês são mesmo uma piada Não falem nem minha presença Em nenhum momento Barulho Eu só lamento Todos eu vou exterminar Em todo canto do universo Eu estou por perto A aura rosa cobre o corpo de um Saiyajin Então caiam perante a mim Eu sou Black Um N03 Em frente a escuridão Humanos Todos caíram Seus lixões Eu vou trazer a paz pro universo Universo E não vou deixar mais ninguém por pé Ninguém por pé Ninguém por pé Então temerão Amém Um Deus com o corpo Saiyajin Me digam o que cês vão fazer Vão ao Saiyajin Rose Vão ao Saiyajin Vão ao Saiyajin Vão ao Saiyajin Vão ao Saiyajin Uma 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 Obrigado.